Olá amigos, sejam todos muito bem-vindos. Vejam esta notícia. Polícia prende falso médico em flagrante no Maranhão. Até aí nenhuma novidade, porque acontecem muito prisões de profissionais que se dizem médicos, estão trabalhando como médicos, mas não são formados e isto a lei não permite. Porém este caso é bastante interessante. Vejam, segundo delegada, falso médico realizava até procedimento cirúrgico. Um homem que se passava por oftalmologista, havia mais de um ano, foi preso ontem em São Luís, no Maranhão. Segundo a polícia civil, o suspeito que não teve a identidade divulgada, usava nome falso e o CRM de um médico para efetuar os atendimentos. Vejam bem, o perigo que essas pessoas estavam correndo, sendo consultadas por um cidadão que não é oftalmologista. Vamos continuar vendo a matéria. O flagrante ocorreu durante um procedimento em uma das clínicas onde ele atuava. Abro aspas, ele fazia até cirurgia, ainda não sabemos se algum atendimento deu errado, mas sabemos que foram muitas consultas, porque ele trabalhava desse jeito havia mais de um ano. Fecho aspas, explicou a delegada Sara Bonfim ao portal UOL. De acordo com a investigadora, a equipe policial chegou até o falso médico após denúncias anônimas. A investigação apontou que o suspeito atendia em clínicas nos bairros Coab Trac, Coab Centro e Santa Efigênia, todos na capital maranhense. A prisão em flagrante aconteceu na clínica em Santa Efigênia. No local, de acordo com a polícia civil, ainda foram apreendidos carimbos e jalecos com o nome de um médico. Vários recibos de consultas, receituários médicos e até comprovantes de procedimentos cirúrgicos estavam em posse do suspeito. Agora vejam o interessante desta matéria. Abro aspas. Durante a abordagem, ele tentou fugir de fininho e ainda tentou esconder dois carimbos na cueca. Fecho aspas. Contou a delegada. Então parece que esconder coisas em partes íntimas ou na cueca já está ficando normal neste país. Vejam que deputados esconderam dinheiro na cueca. Senador escondeu dinheiro entre as nádegas e até já voltou para o Senado Federal. E agora esse falso médico que tentou esconder carimbos na própria cueca. Ainda segundo a polícia civil, o falso médico foi autuado por estelionato e exercício ilegal da medicina. Ele ficará à disposição da justiça no sistema penitenciário de Pedrinhas, em São Luís, no Maranhão. A delegada, o suspeito, afirmou que só falará em juízo. Como o nome dele não foi divulgado, a reportagem não conseguiu entrar em contato com a defesa dele para repercutir as acusações. Então aí está pessoal. Como falamos, parece que esconder coisas nas partes íntimas ou na cueca está virando moda para algumas pessoas. Este cidadão que se dizia oftalmologista, que atendia nessas clínicas, preso em flagrante, tentou fugir de fininho e ainda esconder carimbos na cueca. Nós vamos deixar a fonte desta matéria carimbada na descrição do vídeo. Hoje é domingo, dia 28 de fevereiro de 2021. Muito obrigado a todos. Obrigado. 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 Obrigado.